O livro 10 anos de cassação de Jackson Lago foi lançado na livraria da Associação Maranhense de Escritores Independentes em São Luís. A publicação, que conta com mais de 300 páginas, foi organizada pelo historiador e reitor do IEMA, Jonathan Almada. O leitor vai ter uma visão geral de todo o momento da cassação até o período posterior à cassação, passando pelas manifestações de lideranças nacionais, movimentos sociais, sindicatos, partidos e pessoas que individualmente se posicionaram acerca do fato, além de uma análise jurídica inédita sobre o processo da cassação. Além de médico, Jackson Lago foi prefeito de São Luís por três vezes e também governador em 2006. Em 2009, teve seu mandato cassado. Para políticos e amigos, um golpe que não deve ser esquecido pelos maranhenses. Ele foi mais ou menos um marte, porque libertou o maranhense que ficou sem instrução, sem indicador social possível, dos piores indicadores sociais, esse maranhenses que ficou sendo massa de manobra para esse grupo dominante. O Jackson, antes de qualquer coisa, era uma história de mudança. Isso quer dizer que a transformação que o governo trouxe não era só uma questão de mudar a política cultural, no caso da minha pasta, mas de mudar a cultura política. Para nós é um orgulho muito grande ter ele como líder, um grande mestre, uma pessoa que sempre nos ensinou e nos orientou. E hoje esse livro, lembrando esses dez anos já, quando foi sacado do poder, tirado do poder, de forma arbitrária, a população que o elegeu esperava que ele fosse fazer assim como fez aqui na nossa capital, durante três mandatos, sendo escolhido o melhor prefeito do Brasil, ele faria também pelo Estado. Para a viúva do ex-governador, Clay Lago, os dez anos de cassação do mandato de governador de Jackson Lago devem sim serem relembrados pelas futuras gerações. É uma data de reflexão, porque o Jackson é uma das pessoas mais importantes desse Estado, ele representa toda a política contemporânea do Maranhão. Então é uma maneira de passar para as novas gerações esses conhecimentos da vida dele que a gente tem. O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o ex-governador, José Reinaldo Tavares, disseram que Jackson deixou sua marca registrada na política maranhense. Ele é um mito da política maranhense. Era um homem muito bem formado, pessoalmente, honesto, determinado, com as ideias claras sobre o Maranhão, de forma que ele teve uma vida bonita, gloriosa. Considerado um dos melhores prefeitos do Brasil, foi um bom governador, no entanto, teve sua carreira interrompida por um golpe da justiça eleitoral. Portanto, nós temos que estar aqui prestigiando, porque ele foi um marco da nossa história maranhense. O deputado Rafael Leitoa prestigiou o lançamento do livro e destacou a importância política de Jackson Lago no Maranhão. O que nós estamos fazendo hoje aqui é para que a história do Maranhão não caia no conhecimento que teve um governador legítimo, eleito pelo povo e que foi derrubado por uma oligarquia, que hoje não existe mais no nosso estado, mas que é preciso a gente relembrar esses momentos históricos do nosso estado. Aplausos 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 Aplausos